Música O Panrotas News foi até Bogotá, na Colômbia, para conferir como foi a inauguração do Ibis Bogotá Museu, primeiro empreendimento da rede Acor na Colômbia. Bom pessoal, chegamos no Ibis Bogotá Museu, aqui na Colômbia. Nós vamos começar um tour agora para saber tudo o que oferece aqui este hotel. Música E uma coisa muito interessante aqui do hotel é a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência. Durante os 15 andares, aqui você pode acompanhar, vocês estão vendo, alguns são dedicados para pessoas com deficiência. E como é que eles fazem para chegar? Bem aqui abaixo, vou dar uma filmada na altura mais ou menos na minha cintura, onde ficam as cadeiras de roda, eles conseguem apertar o número dos seus apartamentos. Então, vamos lá conhecer o quarto que o Panrotas News ficou hospedado. Apartamento 1101. Esta e outras edições do Panrotas News você confere no www.panrotas.com.br Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri